Olá pessoas, bom gente, hoje eu postei o vídeo aí com o meu peso atual, né, saí da casa dos 137 quilos para os 101 quilos vou enterrar essa semana, né, esses 100 quilos aí, saí da casa dos 3 dígitos gente, sabe quanto tempo eu não pesava, não saía da casa dos 3 dígitos, acho que mais, sei lá, uns 8 anos, mais ou menos, né o ano passado eu fiz uma dieta, né, eu emagreci 10 quilos, mas aí depois eu ganhei mais 6 e entrei esse ano só com menos 4 quilos e aí eliminei mais 33 quilos, total de 37 quilos eliminados, praticamente, tá gente qual foi a diferença desse ano para o ano passado? é que esse ano eu tive problema de saúde, como eu falei para vocês, né, já fiz um vídeo falando sobre isso e eu tinha duas escolhas, né, eu tinha duas alternativas, ou eu continuaria engordando e chegar até 200 quilos talvez nem chegaria, eu morreria antes, porque eu estava bem mal, né, de saúde, ou eu emagrecia, né e aí eu falei, não, eu vou emagrecer, né, eu tinha só essas duas alternativas, emagrecer ou continuar engordando até morrer e eu preferi viver, porque viver é bom, né gente e aí eu fui analisar a minha vida e vi que eu estava sem amor próprio, né, sem querer cuidar de mim, do meu corpo, né então, essa falta de amor próprio faz com que problemas externos, esses problemas dirijam o seu barco, dirijam a sua vida e eu sou dona da minha vida e emagrecer é minha responsabilidade se eu cheguei nesse peso, né, eu tenho a responsabilidade, a obrigação de voltar ao meu peso original e por isso que eu decidi emagrecer e por isso que foi diferente do ano passado porque eu falei, é, eu tenho a rede da minha vida eu mando na minha vida, né, quem vai te dar as regras do meu barco, as regras da minha vida sou eu, né e quando a gente não tem esse amor próprio, quando a gente não tem essa rédea as coisas internas, os problemas, as pessoas, enfim é, direciona você, né e só você sabe o que realmente é bom pra você então, eu não deixo mais que os problemas externos, é, interfiram na minha vida, né trabalho, é, qualquer problema que seja, né eu, é, procuro administrar bem esses problemas e por isso que eu sei que eu vou conseguir bater a minha meta, né gente então, por isso que agora eu quero passar todos os meses, passar pra vocês a minha pesagem, né a minha meta de 5 a 6 quilos então, eu quero mostrar pra vocês, é, todo o processo pra que vocês, é, possam de alguma forma se motivarem, né e continuar, é, acreditando aí no potencial de vocês porque todo mundo tem essa força dentro de cada um, né e todo mundo consegue isso eu não falo só pra área do emagrecimento, não isso eu falo pra área profissional, né isso eu falo pra área, pra área emocional enfim, gente, a gente tem uma força dentro da gente a gente tem que ter amor próprio primeiro eu vou cuidar de mim, porque eu cuidando de mim eu ficando bem, eu vou transmitir o bem pras pessoas eu vou fazer o bem pras pessoas enfim, gente, é isso, sabe é isso que eu tenho na minha cabeça, né de fazer o bem pra mim porque através de mim eu vou contagiar outras pessoas pensamento positivo porque se a gente não tem esse pensamento positivo se a gente não tem esse cuidado, esse amor próprio o que que vai acontecer? a gente fica com depressão, a gente fica deprimido enfim, gente, isso só vai pro buraco, né então eu preciso estar bem comigo eu preciso cuidar de mim pra eu poder cuidar do meu marido cuidar da minha família, né cuidar dos meus amigos enfim, cuidar das pessoas, né, pessoal então é isso essa diferença do ano passado pra esse ano que eu decidi tomar a régua na minha vida eu vou mandar aqui porque emagrecer só depende de mim, gente e todo mundo consegue emagrecer não tem essa pessoa que não consegue só as pessoas que tem problema de tireoide claro, tem que ter um acompanhamento médico pra ver tudo ali certinho, né porque aí tem problemas hormonais mas, gente, mesmo assim todo mundo consegue emagrecer no meu ponto de vista todo mundo consegue emagrecer se eu tô conseguindo, gente todo mundo consegue emagrecer tá bom, pessoal? então é isso essa é a minha mensagem de hoje pra vocês é... tô focada focada, né hiper focada, gente e se Deus quiser vou conseguir bater a minha meta, né porque isso só depende de mim eu tomei a régua da minha vida então, se você tomar a régua da sua vida se você tomar a direção da sua vida não tem como você não emagrecer não tem como você chegar a um resultado positivo independente do seu objetivo tá bom, gente? um beijo pra vocês até o próximo vídeo e mês de outubro aí tem pensagens de novo, tá, gente? tchau, tchau comenta, compartilha e curte tchau, gente